Erdodo, conta um pouco da iniciativa da Claro Brasil com o Internet das Coisas. Foi criada uma diretoria para isso? Como a operadora está olhando oportunidades nesta área? Bom, foi criada uma diretoria realmente apartada da operação justamente para dar foco e gerar soluções que não estão no cotidiano de uma operadora hoje. Então, as soluções de IoT para as diversas verticais, elas são compostas de várias camadas então a operadora, ela não tem isso tradicionalmente no seu escopo por isso que foi criada uma diretoria à parte. E a gente está focando em três verticais que são prioridades para a gente para desenvolvimento e solução de fim a fim. Quais são essas verticais e que tipos de soluções vocês estão pensando? Porque a operadora, óbvio, é uma camada fundamental que é prover essa conectividade, né? Mas eu imagino que vocês estejam indo além disso? Sim. A conectividade, ela é básica para todas as verticais, né? E isso a gente vai continuar tratando da mesma forma que nós tratamos hoje. Para essas três verticais, que são carro conectado, utilities e smart cities, a gente vai desenvolver uma cadeia maior de uma solução mais fim a fim. E aí traz diversos serviços inovadores. Por exemplo, na parte de veículo conectado, a gente quer associar e dar muito mais segurança e rastreadibilidade para as pessoas dirigirem os veículos melhor, fazer parcerias com parceiros de seguros, por exemplo, para reduzir o custo de segurança de seguros para os usuários dos veículos. Então, você tem um benefício, se você é um motorista que dirige bem o veículo, você vai ter um benefício na seguradora. A seguradora vai tirar um plano. Então, a gente vai trazer esse ecossistema de parceiros para trazer benefícios para os usuários de veículos, por exemplo, que é uma das verticais foco. Você tocou num tema principal, né? Quando a gente fala em projetos de internet das coisas, o que mais se escuta é fomentar parcerias, né? Porque ninguém vai conseguir fazer sensor, fazer a plataforma que integra com o legado e entregar a conectividade. Há claro que atuar como um broker nisso? Ou ela que vai vender o serviço, integrando os parceiros? Qual vai ser a mensagem de vocês para o mercado? A gente vai atuar como um integrador, realmente. Hoje a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente tem presença em diversos lugares. O nosso canal é um canal que está presente fisicamente, está presente na internet, etc. Então, a gente quer usar esse potencial que a gente tem de chegar aos usuários e trazer empresas que muitas vezes não têm acesso a esses canais. Então, por exemplo, há um fabricante de um sensor de veículo, por exemplo, que você conecta lá no conector OBD do veículo. Eu tenho capilaridade para levar isso. Então, nesse caso, eu posso ser um... levar essa tecnologia, eu posso ser um revendedor, um distribuidor desse tipo de serviço que compõe uma solução mais ampla. Eu levo além do hardware, levo a conectividade também e levo a aplicação usando a nossa infraestrutura de data center, etc. para fazer todo o hosting e tratamento desses dados. Atualmente, conectividade e a falta de padronização, até para fazer essa conectividade, tem sido dois grandes entraves em internet das coisas. Como a Claro Brasil tem visto isso e que caminho vocês acham que vai seguir? Nós adotamos, estamos agora publicamente divulgando a adoção do KTM, LTE KTM e o Narrowband IoT. Essas duas tecnologias são padronizadas realmente globalmente pelo 3GPP e são as tecnologias que a gente vê que realmente tem uma aderência maior às aplicações de IoT. Realmente, como a gente viu, infelizmente, o próprio órgão 3GPP demorou um pouco na padronização e criou essa confusão no mercado. Então, hoje existem várias tecnologias de low power, wide area no mercado que surgiram nessa demanda que existia das próprias verticais, do próprio mercado e que realmente as operadoras acabaram, ou via 3GPP, acabou demorando um pouco nessa padronização. Mas agora a padronização está feita, os dispositivos já estão disponíveis comercialmente e a gente vai começar a atualizar toda a nossa rede para receber esses dispositivos de forma escalável. Nesse sentido de atualizar a rede, o uso dos 700 MHz agora com as frequências liberadas da TV analógica vai ajudar a aumentar projetos de internet das coisas? Com certeza. O 700 MHz é uma frequência também que, junto com outras frequências que já são utilizadas com o 4G hoje elas tendem a expandir a cobertura, tanto em alcance realmente, porque o 700 MHz alcança mais do que 2.5, 2.6 GHz de hoje ou 1.8 GHz de hoje, então você vai aumentar o range de cobertura e também penetrar em locais que hoje essas outras frequências têm dificuldade. Então, penetrar abaixo de terra, no subsolo, de prédios, etc. Então, a disponibilização dos 700 MHz vai criar três portadoras para o 4G e essas tecnologias CAT-M e Narrowband IoT, elas usam as portadoras do 4G. Então, o 700 MHz vai aumentar muito a nossa... vai ampliar muito a nossa cobertura para serviços de IoT.